Fala meu amigo nostálgico dos anos 90 barra 2000, hoje eu trago 3 jogos inesquecíveis do Windows pra você. All and Arrow, não sei se assim se pronuncia, esse é o primeiro jogo da nossa lista, é o joguinho do arqueiro, tá? Primeira fase super fácil, os balões subindo todos no mesmo nível, e depois meu amigo, isso aqui vira o caos, tá? Balão todo desregulado, terceira fase é borboleta que você tem que libertar de uma bolha, Tem fase que é fogo vindo na tua direção, você tem que atirar no fogo, e além de acertar o fogo, você tem que desviar deles, tá? Se você não acertar o fogo, você tem que desviar, senão já era, tá? E vem monstro, enfim, jogo super complicado, claro, tá? O jogo era super complicado, mas era uma delícia de ser jogado. Outro jogo que tomou várias horas do meu dia foi o Colons, tá? Na realidade ele é uma variação ali do Tetris, né? E que fez muito sucesso. Colons, você tem que acertar as cores, tá? Fazer a trinca de cores, fez a trinca, aquelas cores somem. Se você não for fazendo, essas cores vão subindo, chegou lá no fim, na game over. Clássico, fácil, e muito bom de ser jogado. Agora é o seguinte, se você já jogou algum desses jogos, deixa um like aqui no nosso vídeo e comenta qual que você mais gostava. Lá no hqscomcafé.com.br nós temos a lista com 5 jogos, na realidade nós temos 3 posts com 5 jogos, né? Totalizando 15. Entra lá no site que você vai conferir. E eu fecho com Box World. Esse nível aqui é o primeiro nível do game, tá? Então é super fácil. Você só tem que empurrar a caixa nessa bolinha aqui, tá? É só isso. O jogo contém 100 níveis. Tem níveis, cara, que tu fica pensando, pensando, pensando horas e horas pra conseguir definir como que você vai empurrar a caixa lá. Porque dependendo como você empurra, você fica preso e acaba perdendo, tá? Jogo inesquecível. E assim, esse comeu horas e horas e horas da minha vida. Foi muito bom. Saudades.